Santa Lola começando com produtos completamente diferentes. Por quê? Antes do Carnaval teve o Preview, que é uma pincelada do que vem por aí. O Carnaval já passou, nós já estamos com a loja com o Preview e com a primeira parte do Inverno 1. E tem muitas peças diferentes, produtos diferentes, materiais diferentes e modelos diferentes. Vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa forte tendência aqui em diversos modelos das ferragens. Olha, aqui aparece nesse calçado, que já é uma febre há muito tempo. Aí a gente tem ele no chinelo com a mesma informação. E aí aqui também nos mules. Olha que bonito! E aqui nós temos um mule também com essa informação, com essa ferragem. Tô falando isso e mostrando pra você ver que a ferragem vem muito forte. Olha esse calçado. Ele tem o vermelho também. Esse salto também é uma proposta muito forte nessa estação por uma questão de conforto. E aí nós temos toda essa linha confortável, que você já conhece, com solados diferentes. Essa bota aqui já veio a algumas estações e retornou. Ela tem um efeito, aqui você tá vendo, né? Como se fosse uma polaina. Então isso aqui é perfeito pra usar com uma calça colada, com vestido, com saia. Enfim, você fazer a produção do jeito que você quiser. E ela dá um super efeito de moda. Falando em peças diferentes, a gente tem também essa bota aqui, que veio nessa influência Coutry. Que aí a ponteira dela é prata, toda trabalhada no pés ponto. E tem esse salto aqui, que é muito característico desse estilo Coutry. Aí nós temos os Animal Print, que sempre vem nessa estação. Ele veio com mais força ainda. Nós temos essa bota preta aqui, que é maravilhosa. Olha isso! Ela vem com esse efeito já na perna. Aliás, falando em bota com efeito na perna, a gente tem mais uma proposta aqui, bem diferente. Essa é no mesmo estilo. O cano é mais baixo e o material é outro antílope, né? Mas ó, tem essa proposta dela tá enrugada. Nesse material veio muitas peças diferentes. Olha essa peça. Olha que coisa bonita. O sapapete com essa informação e essa ferragem fosca. Aqui embaixo nós temos esse chinelo, nessa versão Valentino, né? Com esse spike gigante. E aqui no canto nós temos mais chinelinhos também, mais com esses acessórios, esses metais fortes, né? Que você percebe isso. Por isso que no início eu resolvi mostrar um pouquinho. Independente do modelo, tem muita coisa chegando com essas ferragens. Isso é uma informação de moda. Mas também tem as peças básicas. Aí tem os slipons, né? Que continuam em toda a estação, pelo conforto, pela qualidade. Variação de cores e modelos. E também tem as peças de brilho que sempre fazem parte da coleção da Santa Lola. E do closet da mulher feminina que usa o brilho hoje, inverno, verão, não importa a estação. O que varia um pouco são os modelos, né? Bom, tudo isso pra dizer que a Santa Lola tá esperando por você com a nova coleção Outono e Inverno. A Santa Lola tá esperando por você com a nova coleção Outono. A Santa Lola tá esperando por você com a nova coleção Outono.